Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão, você está no Mais Summer Car e esse é o canal Quilometrados. Rapaziada, o negócio é o seguinte, velho, eu vim aqui na oficina, né, para quem está caindo de paraquedas, a gente mora na mansão, né, mas eu vim na oficina aqui porque eu coloquei dois mods novos, né, velho, coloquei, não, coloquei três, coloquei o nosso celular, né, velho, para não perder aí as ligações necessárias que a gente precisa de trabalho, né, velho, coloquei o despertador para a gente não perder a hora, né, a gente vai testar ele no, vou levar ele para casa nova, colocar no nosso quarto, né, mostro para vocês como é que funciona, como é que se usa ele, para quem baixar o despertador e o celular eles vão esparrar aqui onde eu peguei, né, o despertador ali e o celular aqui, ó, beleza? Então vai estar na oficina caso vocês estejam fazendo, né, eu vou disponibilizar, eu preciso disponibilizar o save para vocês, mano, é que eu esqueço, eu acabo esquecendo, velho, mas o pessoal me pede aí, eu, meu, se vocês me pedirem eu acabo colocando, mas tem que me pedir, né, senão eu esqueço, né, velho, vamos fechar aqui o nosso CD, vamos levar ele para casa também, porque é aquilo, né, e o terceiro mod, né, velho, que eu coloquei, porque a gente ainda não foi lá buscar, né, eu, na maldade foi o cara aqui, ó, o relógio, né, velho, então são 11 horas da manhã, o mecânico ainda não ligou, eu acho, velho, que acontece, eu acho que a gente não pagou nenhuma, nenhuma das contas que tinha para pagar, então eu vou pagar as contas aqui agora, deixa eu tirar o carro dele daqui, eu vou levar o carro do Flirtai e vou lá ver se o nosso carro está pronto, né, mano, então, bora buscar nosso Sulminha, né, ou eu já, deixa eu ver, não, vamos levar, vamos lá buscar o Sulminha, depois a gente leva, né, está cedo ainda, depois a gente leva as outras coisas para o... para o mecânico, para a casa, né, a gente já para para abastecer no tempo e é daquele jeito, né, velho, a gente já mete pau, taca ali pau no... bom, o que eu ia pegar? O cinto, né, o cinto está aqui atrás já, acho que eu já coloquei já, está ali atrás, beleza, vou pegar o nosso... vou pegar o nosso celular para levar junto, né, mano, e tacar pau, vocês curtiram a posição da câmera aí, rapaziada, porque agora dá para ver o volante, vocês me falam, e aí a gente continua, a gente mantém nessa posição aí, agora se vocês quiserem a posição antiga, é só falar também, isso é sem problema, isso é sem mistério, é sem erro, né, vou desligar o carro dele aqui, senão ele continua andando, né, para quem não sabe, carro automático, se você não deixar no parque, o carro sai andando, né, velho, então, se você deixar no driver, no... pode ver que a gente arrumou o volante, né, o volante já está voltando sozinho, ó, está beleza, né, mano, está voltando até demais, né, está bom, que é aquilo, né, vamos que vamos, vamos pegar o... vamos pegar o suminha e tacar pau, né, mano, tacar pau, tacar pau nesse carrinho, né, vamos embora, para o vídeo não ficar tão longo, eu vou dar uma cortada, vou só pagar as contas ali, vou ver se chegou a conta para pagar, vamos posicionar direito no banco, dá aquela pisada marota no freio, né, olha, o voante chega a ouvir para trás, se você não pisar no freio, se você dirigir no volante, né, se você não pisar no freio até o final, velho, ele dá isso aí, tá ligado, então, já fica de... já fica de recado aí, ó. Esse carro aqui é o seguinte, se acelerou, velho, é drift, mano, eu vou pagar as contas aqui, eu gosto dele, eu gosto dele quase isso aí, mano, tração traseira dele, não, ele sai que sai rabiando lindo, né, velho. É isso mesmo, temos contas, dá para pagar pela mansão, né, velho, mas eu esqueci, acabei saindo correndo, acabou que eu não paguei, e tomamos uma multa, rapaziada, nossa, o dinheiro foi tão embora, é o dinheiro, é a multa, velho, quer ver? É, brother, jogamos merda, né, mano, agora a multa é mais barata, corrigiram, pelo menos corrigiram esse bug aí, antes era 60 a pau, né, velho, então eu vou lá para o mecânico e eu volto de lá, obrigado, rápido, tá, obrigado, ó, a gente volta de lá no mecânico. Então aí, né, rapaziada, estamos chegando no mecânico, hein, manos, é, para todos os mods que eu uso aí do jogo, se vocês quiserem aí eu posso estar demonstrando como funciona e está disponibilizando para vocês, aí vocês já viram que não tem tempo ruim, né, é, sem novidade, então, pode entrar aí, então, bora devolver o carro para ele, né, putz, eu já vou direto no câmbio, velho. Nós vamos colocar nosso cinto, não vou esquecer e pegar o nosso telefone que está no carro, né, mano. Para quem usa o mod aí para esparrar os carros, velho, lembra que os itens que estão dentro não vêm junto, então, quando você precisa levar alguma coisa para algum lugar, você precisa estar indo com o carro, né, então, não, né, não, não adianta aqui, meu, nossa, deve levar uma pegada aqui no carro do pretário e ele vai ficar bravo, velho. Também não é uma frente, né, não é um bico isso, né, mano. Putz, esqueci do cinto aqui, beleza, né, vamos ligando o Satsuma aqui porque ele não trocou nosso pneu, né, velho. Cachorro, velho, olha aí, deixa eu ver se ele está aberto, eu já vou pedir para ele trocar de novo, mano. O serviço ainda não está pronto, velho, então, é, lógico, né, ele não ligou por causa disso, né, ele pôs a roucage, porém, o pneu ainda ele não fez, né, velho. Então, como não tem o, quando você vê que não tem a livretinha ali no, ali dentro, é porque o serviço ainda não foi concluído, então, ó, já fica de alerta, então, agora, agora está assim, velho, né, não sei, ele faz uma, ele faz uma coisa, mas quando você acha que só porque o carro está pintado, ele fez tudo que você já pediu, é, você está enganado, velho, não é o que aconteceu. E ele deu uma amassada no nosso carro aí, porque eu estou vendo, velho, safado, mano. Se eu flertar, ele não vale nada, velho. Está bom, né, mano, não vamos reclamar, não, a gente, a gente, da outra vez ele não estava nem trocando a relaxão, a relaxão, a relação de marcha, né, agora pelo menos ele está, agora pelo menos ele está fazendo aí a parte dele, né. Tem uns negócios que eu não lembro onde era, galera, então, aqui, ó, agora ali, beleza. Vamos deixar o cinto aí. Legal, não vou levar o carro do mecânico de novo, não, vou deixar o celular aí também, eu vou lá buscar a vãzinha. Não esqueçam de me falar da posição da câmera, galera, ó. Ainda não mandei o salve, vou mandar, né, mano, a galera gosta bastante, acho mal legal isso aí. Eu acho que a gente fica bem mais próximo, né, acho bem, acho bem interessante. Então, eu faço questão aí de estar mandando um salve para todo mundo que comenta nos últimos vídeos postados, né. Só que a gente pode deixar o celular no porta-luvas do Sato Suma para ele não sumir, né. E bora lá, né, chamar um Uberzão. Daquele jeito, ó. Vamos chamar Uber ou 99 táxi, né, mano. Então, chamar um 99, aqui, ó, para pegar a nossa vãzinha. Vamos lá no Teimo. Tá tudo aqui, tá tudo aqui. Eu vou levar mais alguma coisa para casa, não. Bora lá no Teimo. Enquanto a gente abastece a vãzinha, eu mando salves marotos para todo mundo. Lembrando que eu acabei de acordar, por isso que eu tô com essa voz de songo, velho. Tô barbudo, com voz de songo, mano. Tá embaçado, velho. Tá embaçado. Parecendo um minigão, velho. Tá bom, vamos, velho. Agora eu só faço a barba no barbeiro, mano. Acostumei, já era, né, mano. Quando ele acostuma, a zega. Cuidado com esse buraco aqui, porque você pode ficar encavalado, velho. Então, você pode atolar, velho. Muito cuidado, muita calma, né, mano. Vamos que vamos. Ótimo. Flexibilidade do volante, né, melhorou bastante. Porém, ele não tava aquele force feedback, né, que ele tinha antes. Então, ele tá mais... Agora dá pra jogar e dá pra fazer uns drifts loucos, porque eu diminui um pouquinho o force, né. Então, ó, ele fica mexendo, mesmo assim, ó. Igual o G27, G29, porém, né, eu coloquei a configuração dele. Porque no My Summer Car, fica melhor, velho. Então, pro My Summer Car, essa configuração é melhor. Agora, pra jogar Forza, né, pra jogar o The Crew. Né, pra outros jogos. O Brick Ricks eu nem fui ver ainda, velho. Eu tô meio enrolado esses dias aí, mas aí, tô trazendo conteúdo. A gente tá focado no conteúdo só por enquanto, mas vamo que vamo, né. Molecadinha ali, ó. Vi a bola já, mano. Já diminui, porque é o seguinte. Se você for atropelar a molecada na maldade, velho, você pode morrer, velho. Entendeu? A molecada tá correndo, é a mesma coisa que bater com o doido no carro verde, mano. Então, você pode morrer, velho. Já fique ciente disso aí, ó. Olha os marcas de pneu que a gente vai deixando na cidade, né, mano. Aí, chegando aqui, vai dando um lagzinho, é normal também, viu, rapaziada. Aqui é, viu, estamos sem placas de vídeo. Falando nisso, né, eu acho que eu não vou estar lá sábado, rapaziada. Eu acho que eu vou me enrolar. Deixa eu explicar pra vocês porque o trator tá aí também. O que aconteceu, né, com a mudança, eu não gostei do... Daquele sofá amarelo, velho. Como agora a casa tá com o chão marronzinho, bonitinho, né. Vou colocar esse diesel aqui mesmo. Então, é... Eu não gostei muito daquele sofá amarelo, velho. Então, o que eu fiz? É, eu simplesmente não salvei o jogo e voltei tudo como era antes, né, irmão. É isso aí, né, rapaziada. Tivemos um problema aí com o nosso gravador de jogos. E aí, tive que cortar o vídeo. Tanto que, ó, vocês olharam aqui dentro, tá tudo aí o cinto, o celular. Tive que refazer tudo de novo, mas tá bom. Vamos pra aqueles salves marotos. Deu pra consertar aí, deu pra corrigir o erro, né. Então, tá bom, tá valendo. Então, salve, vai pro Emerson aí, Emerson. Sempre, mano, sempre presente. Obrigado, né, mano. Pra Adri. Adri, obrigado pelo carinho. Valeu mesmo. Pro Vinny Play. Vinny Play, eu já vou entrar, irmão. Eu tô meio enrolado, mas eu já vou entrar, velho. Pode deixar que eu já tô entrando no Discord. Pro RT Gamer. Pro Denilson Souza. Pro canal de gamers, né. Ô, Denilson, seja bem-vindo aí. Você veio pelo Ronaldinho. Pro canal de gamers pedindo pra trazer o Big Rigs. Eu vou trazer pro Dudu Vlogs, pro João Otávio, pro Evolution, pro JHM Gameplay, pro Edu Gameplay, pro Léo Treze, pro Felipe Souza, pro Extremo Jerônimo, né. Ô, Extremo, salve, tá aqui, irmão. Pro Rogério Vergueiro, pro LH Tutor, pro Igor Gabriel, pro Robner Marques e pro Garcia Feroz. Bem-vindo, Garcia. Vamos que vamos, né, velho. E é aquilo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Obrigado a todos aí por comentar. Obrigado, ó. Rapaziada, esse bug que dá do celular é o seguinte, é o que eu já falei, né. Quando você tá abastecendo, o tempo encara como se você estivesse roubando gasolina. Então, velho, quando você vem abastecer aqui, ó, e você tiver com o celular no carro, ele já vai ligar, né, mano. É, vai ligar. Ele vai ligar e vai falar, é, ele tá roubando gasolina. Então, você não precisa parar de abastecer pra isso, tá ligado? Você não precisa parar de abastecer pra tá... Puta, meu, eu perdi tudo, eu tive que fazer tudo de novo. Tive que levar o carro do mecânico. Mas tá bom, né, tá valendo. Esse vídeo aqui era pra ser um vídeo rápido, porém... Tá demorado só pra gravar. Mas vamos que vamos. Agora a gente vai lá pra... O legal de cortar a lata aí é que você vê se o pneu tá reto, né, mano. Se você corta a lata do carro, você consegue ver se o... Antes de qualquer coisa, né, mano. O pessoal aqui me dá bronca, velho. Se eu andarilho, né. Toma cuidado com ele. Aquela cantadinha de segunda. Que a vanzinha tá forte de novo, né, velho. A vanzinha tá mais forte que o Satsuma, mano. Tá nada, o Satsuma tá ficando bom. Não vou aclamar do Satsuma, não. E vamos que vamos. Galera, não esquece de comentar. Puta, comandão, velho. Bom, a gente tá tudo... A gente abasteceu no negócio certinho, né, velho. Então, vamos ter problemas com... Né, a gente não bebeu. Então, não vamos ter problemas aí com... Aponto isso aí na minha cara, não, velho. Então, não vamos ter problemas aí, né, com... Com a polícia, né. Acredito eu, né. Ixi, ele vai me dar uma puta, velho. Vamos ver do que que é, né. Ah, a gente não tem dinheiro pra pagar, então, velhão, né. Você vai me desculpar, mano. Mas... Vou ficar devendo, né. Não sei do que que era a multa, mas eu não quero nem saber, né, velho. Vai, sai da freca, mano. Os caras me deixaram bravo agora. Oito pau, velho. Oito pau de multa sendo que eu abasteci no negócio certo, velho. Acho que era limite de velocidade, né, mano. A gente tava meio acelerado ali quando passou no radar, né, mano. Mas oito pau é o mesmo dinheiro, velho. Nem as fossas tá cobrindo, porque, mano, você... A gente faz as fossas, velho. Aí para. Tem que sair do... Tem que sair do... Tem que sair lá, não. Tem que despejar, né, no... Tem que despejar lá na... Um arpaço, sei lá. Meu Deus. Volta, vãzinha. Meu, a vãzinha tá bugadona. Agora, dessa altura, ela tá embaçada. Pô, perdi até o rumo, ó, mano. É, louco. Oito pau de multa, velho. Tá bom, né. O jogo faz parte e a gente tem que aceitar, né, mano. Tem muito... Tem muito o que fazer. Eu vou pegar aqui o nosso despertador. Vou mostrar pra vocês aí como é que ele funciona. Como é que a gente ativa ele e tudo. E quem quiser, né, eu... É só me pedir aí que eu ponho o link na descrição, né. Um pedindo, velhão. É o que eu falei, né. Pode ver que os móveis não tão aqui, ó. Né, eu tive que tá fazendo tudo de novo, mas tá bom. Agora, em off, eu já faço tudo rapidão, tá ligado? Então a gente vai vir aqui. Funciona assim, ó. Vamos colocar onde você coloca, onde você quiser, né, velho. Vem aqui, aperta o F. Aperta o F... É, o F, né, no caso, pra tá ativando. Aperta o F1. Vem aqui no horário, ó. Vamos colocar às sete da manhã sempre. Então a gente só coloca às sete. Não sei porque entrou vinte e dois, né, mano. Aí você coloca às sete e entra vinte e dois. Eu vou pôr zero. Seis. Pronto. Seis horas da manhã, então, a gente coloca aqui, ó. E arma, beleza? Pode ver ali, ó, que ele armou, né. Deixa eu dar um minimizar aqui, ó. Pode ver ali, ó, que ele armou, ó. Então tá seis horas da manhã, tá? Aí a gente vem aqui pra testar, né. Pra ver se tá dando tudo certo mesmo. A gente vai tomar aquele remédio pra dormir. Deixa eu ver que horas são. Porque senão não vai dar nem pra dormir até às seis da manhã, né. É, não vai dar. No caso, não vai dar porque é uma hora da tarde. Só que eu só vou demonstrar pra vocês que qualquer coisa a gente vai dormir de novo. Ele vai acordar no meio da noite. Toma mais um remédio pra dormir, né, mano. E vamos testar o relógio aí. Ver se funciona o despertador, né, meu. Bom, sete horas da manhã o despertador não funcionou, velho. Não entendi por que, mas tá valendo, né. No outro, na outra vez, quando eu... Bom, ele tá armado, tá? Da outra vez que eu testei, ele funcionou. Porém, né, acordamos às oito. Tá bom, vamos ver se foi só um erro, né, um bug no jogo. Mas funciona assim, então, ó. Você colocou o horário, tá? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou colocar oito e... Oito e nove, velho. Só pra gente ver aí. Oito e nove não, né. Oito e dez, porque agora já vai dar. Então, oito e dez. Aí, ó, pronto. Aí tá funcionando, beleza, né. Agora você vem aqui, ó. Resumir. E aperta o F em cima dele. Pronto. Já tá resolvido, né. Aqui a gente cancela. Vamos deixar oito e dez. Mas ele tá funcionando. O problema é que o personagem não acordou com ele tocando às seis, velho. Mas ele acorda, tá, rapaziada. Acho que é porque a gente dormiu muito em cima da hora. Acabou ficando meio que... Acabou ficando meio que ruim. Mas é isso aí, o vídeo de hoje que eu tinha pra mostrar era isso. Obrigado, obrigado, né. Aqueles salvos foram dados e eu fui.